Vamos lá A produção Mandação Mais uma chance Mais uma chance Mr. Schittler Seu sonho é saco Não tem problema Não tem persistência Esses adivíduos Eles viram da minha cara Quando eu falei Que canto o rap que o cara Mas eu ignorei Sei que sou mais que isso Eles que te deram Mas eu não tenho medo de me escutar Mas fizeram Tem verdade Força no nosso imobiliário Meu caminho Escrevendo a tua história Pra usar o meu destino Pra salvar o meu destino Que já carece Morreram pela boca Tem poder chegar aos pés Então bota o caminho Que eu tô chegando Com um cara O seu risco de gato Causar esporte O tempo que eu perdi É só Vou me usar o jejum Sozinho na multiga Não tem problema Eu sou no rio Se for impossível Não me deixe tentar Se mora na multiga Não me deixe falhar Eu tô gasto Muito diverso E desastresificado Seguindo a minha proposta Eu te falo muito chato Seguindo ao começo Eu sigo um ambiente Se não me aborço Eu vou me desistir Eu sigo a gente Com uma autoestima E muita humidade Gostando de seguida E me derrubar De verdade Como um corpo de batalha Só que não tem mentira Eu vou pegar as formas Eu vou me parar A minha vida Dos pontos que tomei A minha mentia não caiu Eu cuido o que vai ser A mentia não vai existir Me chamo de arrogante E perdi pro potente Mas como eu não sei o que se passa Na minha mente Pra ver o Brasil ganhando Eu me deixo falar E fogo de glória De minhas correntes E perdi a palma De tanta falsidade Eu não sei nada Mas eu falo a verdade Me deixe de ser um caminho Seguindo o meu caminho Eu vou passar no braço E vou tirar a dor de chão Agora que eu estiver Sem medo de falhar Se não me desistir O ódio vai me guiar Vou te dar o que eu sei E quero que me engane O mundo vai te humilhar Mas a vida não se lenda Porque se derrubou Seu gente Só não foi a verdade Muita urgente Comprou-se de verdade Foco na batalha E fez a batalha Quando o cheiro na bala Se torna o seu coração Eu me arrependo De tudo o que passei Eu me arrependo Nas palhadas que tomei Não sabe o que passa Mas que não existe ataque Juro o caralho Medito e o meu destaque Me torna o meu destaque Não vale o combate Tem jogadas a sua pente Pra você É cheque mágico Raps medicina Tipo cardiologia Tipo cardiologia Tipo alto a destina É mais um artista Pede tudo Raps e galeta Meu bisturino O rap é cirurgia Que vai te fazer sorrir Força com atenção Que o mundo vai chegar E quem me apunha louco Com Raps vou revidar E quem me apunha louco Com Raps vou revidar Por que? Por que? Por que? Por que no coração? Você nunca vai viver Você nunca vai viver Você nunca vai viver Com a guerra de abrigo E vai chegar no chão Mas vai ser o maior Força com cara Você vai conseguir Cando no tempo inicial E nós vamos ver Nós vamos ver Com a guerra de abrigo Eu quero ver Pede uma 감 bridal Agora é assim, se tem uma coisa que eu aprendi, se tem uma coisa que eu aprendi,